Olá, sejam todos muito bem-vindos. A nossa oficina é um momento de aprendizado direto com profissionais especializados que vão dividir seus conhecimentos, ensinar novas técnicas, saberes e fazeres. Afinal, aqui estamos sempre prontos para aprender, discutir e desenvolver novas habilidades. Esse espaço é uma iniciativa do projeto LabFaz com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e Infino. Ria LabFaz para novas práticas de convivência. Desligar o microfone. Fique atente. Ao entrar na sala, desligue o microfone e abra sua câmera. Respeitar a inscrição. As aulas têm momentos de perguntas e inscrições para a fala. Todos têm interesse em compartilhar suas dúvidas e experiências. Por isso, é importante respeitar a ordem das inscrições. Quando quiser falar, se inscreva ou levante a mão pelo aplicativo Zoom. Não interrompa as falas, principalmente das minas. Se precisar falar, se inscreva, levante a mão, espere ser chamado. Vamos respeitar as falas de todos os alunos presentes, sem importar ou interromper alguém. Quando tiver uma mina ou pessoa não binária falando, deve-se ficar ainda mais atente. Se houver uma interrupção, não se justifique. Apenas pare e deixe a pessoa continuar. Cuidado com o tempo de fala. As perguntas são essenciais para o desenvolvimento da aula. Por isso, quanto mais perguntas, melhor. Tente ser breve em sua troca. Respeite o tema da aula. Todos gostamos de aprender cada vez mais. Porém, é importante evitar sair do tema da aula quando for fazer sua contribuição. Respeite as professores. A sala de aula é uma grande troca de conhecimento. Professores também precisam ser respeitados, pois todos estão aqui em constante aprendizado. As aulas são gravadas. Caso perca uma parte da atividade, você terá acesso a esta no YouTube do LabFaz, junto com muitas outras. Aproveite para ver outros conteúdos. Pois é, isso passa a palavra para você, querido. Desculpa, seu microfone. Obrigado, Abder. Obrigado a todos. Sejam todos bem-vindes nesta segunda-feira tarde. Hoje a gente começa o Seminário Brasília Mapeada. É um seminário, uma atividade, um curso livre, de forma de seminário, onde a gente vai estar trazendo aqui algumas falas de companheiros e companheiras, arquitetos, VJs, pessoas que trabalham na área do turismo, para a gente entender um pouco sobre essa relação da cidade. Nós moramos em Brasília, estamos em Brasília, que é uma cidade patrimônio cultural da humanidade. E, assim como outras cidades, também traz aí uma questão muito importante de acesso das pessoas. As pessoas, quando vão aos lugares, conhecer as cidades, elas estão interessadas em conhecer o que aquele lugar apresenta. Então, a gente está querendo aqui discutir e debater um pouco sobre esse tema. E, no dia de hoje, a gente tem aqui um convidado muito especial, que eu tenho um grande carinho e admiração, que é o Tiago de Andrade, arquiteto. E, bom, agora ele vai se apresentar. Tiago, por favor, faça a sua apresentação. Obrigado, Moisés, Abder. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. E, também, o maior interesse por esse tema aqui tem uma implicação muito radical com o urbano, a questão do turismo nas cidades. Ele é um tema fundamental do urbanismo contemporâneo, tanto nos benefícios, que é o que, de modo geral, as pessoas estão sempre preocupadas, quanto um debate cada vez mais crescente dos malefícios do turismo na vida cotidiana das pessoas e na fruição da cidade como cidade e não da cidade como objeto a ser contemplado ou usufruído pelo turismo. Então, o tema que me interessa, Brasília, é a Brasília metropolitana, é a ideia de Brasília não como plano piloto, mas a Brasília chamada essa metrópole que se estende em seus domínios até Goiás, em alguns casos Minas Gerais e Bahia, da sua influência, mas de um ponto de vista mais pragmático, é aquelas pessoas que, de fato, às vezes moram em Goiás, trabalham em Brasília, as pessoas que circulam, às vezes, quilômetros mais quilômetros nessa metrópole, cada vez mais complexa, muito difícil de compreender, embora possa ser reduzida efetivamente no debate cotidiano, as pessoas reduzidas a essa ideia de plano piloto, projeto de Lúcio Costa, etc. Não é essa realidade que nos apraz ou que nos motiva a entender e cada vez mais estabelecer relações, conexões e resolver alguns problemas. Eu sou arquiteto urbanista de formação, estudei na FAU INB entre 1999 e 2004, passei ali os seis anos da formação muito focado na questão da arquitetura em si, tenho meu escritório de arquitetura, estou aqui nesse momento no meu escritório de arquitetura, que se chama Ateliê Paralelo, arquitetura e construções, a gente projeta e constrói e se envolve com esse debate também mais acadêmico, mais urbano, sempre que possível nós estamos contribuindo com palestras e academia, principalmente depois que, ao entrar numa vida um pouco mais política, pelo IAB, pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, do qual eu fui diretor cultural, fui conselheiro, membro do Conselho Superior, depois fui presidente, com todo um debate acerca das legislações e outras questões em torno da cidade de Brasília, dessa metrópole Brasília, a gente recebeu o convite para integrar o governo do Distrito Federal na gestão do Rodrigo Hollenberg, e eu fui secretário de gestão do território e habitação nesse período entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2018. Fiquei os quatro anos, tive muita interação com a temática, claro, do planejamento urbano, era o que nos cabia, o planejamento urbano, a habitação, a política habitacional, as políticas de licenciamento, de edificações, fiscalizações e etc., no nível de elaboração de políticas, e as execuções eram de órgãos que trabalhavam muito próximos a nós, como regularização fundiária envolvendo CODAB, Terracap, IBRAN, AGFIS e assim por diante, de modo que a ideia é essa ideia de políticas para o território, a ideia de territórios que são muito distintos entre si, claro, com uma série de costuras entre eles, uma série de correlações, uma série de interpenetrações, mas que essa ideia de territórios tem tudo a ver com a discussão da cultura, a discussão muito menos da ideia que eu diria que é uma ideia que tem seus perigos, embora tenha muita força no debate, a ideia de identidade cultural, que normalmente elas são forjadas, mas a ideia de territórios culturais que multiplicam e estabelecem relações temporais e mais fluidas de identidades, identidades de comunidades, identidades de grupos artísticos, de movimentos e assim por diante. E uma das coisas que perpassam o território é essa camada do turismo, essa camada do turismo urbano, como eu falei, cada vez mais crescente. Em Brasília, a gente tem tradicionalmente mapeado o interesse turístico em interesse cívico, o interesse arquitetônico, interesse cívico, institucional, fora aquele turismo de movimento negocial, que é as pessoas que vêm por conta do governo federal, que vêm por conta de negócios, de empresas, do sistema jurídico, inclusive, as instâncias superiores judiciais em Brasília, atrai muita gente circulando. Para vocês terem ideia, só um número que um diretor-geral da Câmara dos Deputados me disse, que cerca de 20 mil pessoas circulam pela Câmara dos Deputados todos os dias, na média. Tem picos, claro, quando você tem votações muito expressivas, movimentos sociais muito engajados naquele momento, mas isso dá a ideia de que, na verdade, nós estamos tratando com uma cidade, uma cidade dentro da cidade, e se são 20 mil pessoas circulando pela Câmara dos Deputados, há de se imaginar que uma boa parte delas veio como turista, veio como essa pessoa vinda de fora, mesmo que pontualmente focada na atividade do Congresso Nacional, ela viaja e ela é computada como um turista. Então, tem esse turista cívico-institucional, tem o turismo arquitetônico, ele é muito aquém, muito menor do que poderia ser. Aí, o Moisés citou a questão de Brasília ser patrimônio cultural da humanidade, nós estamos completando 34 anos de patrimônio cultural da humanidade com o título, e a gente percebe que, de fato, não há um aporte, muito grande de turismo, vindo dessa identificação desses possíveis roteiros. A Pathy Herzog vai falar daqui a dois dias, não é isso? Não é quarta, mas é isso. Ela é uma pessoa engajada nessa área, envolve o turismo artístico, arquitetônico, etc., vai poder, com certeza, dar números muito mais atuais. Mas, na minha percepção e daquilo que eu já lidei com essa interface, inclusive fui guia durante muitos anos como aluno e depois como recém-formado, tanto de faculdades quanto de grupos de arquitetos, de pessoas avulsas que queriam conhecer esse patrimônio cultural, a gente percebe que existe esse mercado, mas ele é bastante incipiente, perto do que ele pode ser. Então, depois do turismo cívico-institucional, arquitetônico, a gente tem o turismo religioso, muito forte, o turismo religioso em função de religiões tradicionais, como católica, evangélica, com eventos relacionados a essas religiões, mas também das diversas formas de misticismo, esoterismo, etc., com outras religiões mais sincréticas, que algumas delas, por exemplo, são próprias de Brasília, como o Vale do Amanhecer. Tem um dos pontos mais visitados, hoje eu não sei como está essa estatística, mas sempre foi um dos pontos mais visitados do Distrito Federal, era o templo da LBV, aquela pirâmide com aquele cristal no centro, e assim por diante. Então, tem esse, e tem um turismo que a gente vê que pode começar a ser realmente mais explorado, que é o turismo em torno da natureza, que esse já existe, mas ele, de modo geral, irradia muito para o entorno aqui, nas cidades de Goiás, mais distantes, principalmente Chapada dos Veadeiros, esse turismo de natureza, que ainda é muito doméstico, muito endógeno. É uma coisa que acontece nos moradores de Brasília para alguns sítios de cachoeira, alguns sítios de fazendas com algum interesse, mas que eles têm o potencial de atingir o turista brasileiro e, eventualmente, internacional. E o Lago Paraná pode ser uma grande estratégia disso acontecer. Uma das coisas que a gente fez na nossa gestão, e mais preza por ela, é a liberação da orla do Lago Paraná, a desocupação, com uma, não só a liberação propriamente, mas a requalificação urbana em prol do uso público, do uso público social desses espaços à beira da margem do Lago Paraná, com acesso à água, a água limpa, uma água muito qualificada para ser balneário, para ter atividades realmente náuticas. E a gente já vê também que, cada vez mais, a gente passa, esse fim de semana passeio no lago, vi um número grande de embarcações e, no dia anterior, na sexta-feira, a gente viu que parecia ser uma regata de canoagem, de canoa havaiana, me parecia. Então, a gente tem um potencial turístico muito grande do Lago Paraná, obviamente, tanto por esse turismo doméstico, quanto pelo turismo regional e internacional, mas associado a um outro tipo, que eu acho que Brasília tem um potencial enorme, e aí eu diria, eu digo logo o porquê, porque nós somos uma cidade muito integrada, muito central, a terceira metrópole do país, obviamente, uma cidade que tem uma infraestrutura aeroportuária muito boa, um deslocamento razoável no contexto do Brasil, que em torno de duas a quatro horas você está em todas as capitais do país, e na maioria das vezes com voos diretos. E, se normalmente voo direto, uma perna só, também você tende a ter uma possibilidade de ter passagens mais baratas, ao invés de a pessoa pegar duas, três conexões, rodar o Brasil, passar dez horas para chegar num destino. Então, Brasília tem esse potencial muito grande para quê? Para um turismo que vai, claro, articular todos esses outros, que é o turismo de eventos. O turismo de eventos, não só o turismo do tipo feiras e congressos, mas o turismo de eventos pontuais mesmo. A gente tem um estádio nacional aqui, que agora está sob concessão da iniciativa privada, que pode animar muito esse cenário e ter, claro, pós-pandemia, quando tudo estiver acertado, o setor da cultura, eventos e lazer foi o mais afetado da pandemia, o primeiro a fechar e o último a abrir, vocês sabem disso melhor do que eu, um momento de penúria e um momento de, obviamente, baixíssimos investimentos, baixíssimo risco nessa atuação e nesse segmento. Mas, voltando às condições razoavelmente normais, a gente tem um equipamento como um estádio que permite ter shows para, se contarmos, inclusive, arquibancada, gramado, etc., talvez que saia para 60, 80 mil pessoas. Dentro da cidade, há uma caminhada de 40 minutos para a rodoviária, ou menos, muito próxima das melhores saídas e rapidamente escoando toda a população para o Distrito Federal inteiro. E também muito perto, um outro fator muito distinto de Brasília, ou distintivo de Brasília em relação a outras metrópoles, que é um aeroporto que está a 10 minutos desse centro. E esse turismo de evento não precisa ficar restrito ao plano piloto e a essa centralidade, ele pode estar em outras centralidades. O centro da Ceilândia tem um potencial enorme para ter eventos com foco na música popular, rap, funk e outras produções vocais. A gente sabe que existe uma produção de audiovisual espalhada pela cidade com diversos núcleos interessantes. A gente sabe que tem um turismo religioso, como eu falei, que pode amalgamar e criar interesse em outras centralidades. A gente tem as festas de Pentecostes, que atraem milhões de pessoas no fim de semana. A gente tem possibilidade de Planaltina receber com a Via Sacra e outros ali no Morro da Capelinha e outras coisas na centralidade lá, que também é um centro histórico tombado pelo nível local, mas é um centro histórico tombado. Tem uma igreja muito importante lá, se não me engano, de fins do século XIX, meados do século XIX, começo do XX, acho que é por aí. Uma igreja deve ter mais de 150 anos. E a gente, então, tem que pensar e projetar e incluir essas outras centralidades do DF, dessa Brasília Metropolitana, nessa relação. Porque, se a gente pensar só nesse turismo de classe média, média alta, a gente está desprezando o potencial enorme de estímulo, inclusive da produção cultural desses lugares. Nós temos uma produção de música, artesanato e comidas típicas em vários locais aqui de Brasília que tem como realmente fazer essa saída desse turismo tradicional e ofertar realmente coisas que a gente mal conhece sequer aqui no DF e que podem ser de interesse. Eu diria assim, nada em Brasília, tirando alguma questão dessa questão cívico-institucional, ela talvez possa ser vendida como uma coisa em si mesmo. Se pensar, a questão arquitetônica do patrimônio urbanístico, patrimônio cultural da humanidade e propriamente arquitetura, ele vai atrair pontualmente arquitetos, estudantes, etc., mas isso é muito pouco para dar essa escala. Então, eu imagino que sempre seja formar uma teia de atrativos, que sejam atrativos da metrópole. Pessoa que venha e ela conheça em um, dois dias o patrimônio arquitetônico, que ela faça junto com o patrimônio arquitetônico, que é uma coisa bastante óbvia, uma parte do turismo cívico e que mais três, quatro dias ela possa pegar para fazer esse turismo de cunho ambiental, natural, rural ou de aventura, etc. Ou seja, acredito que você possa construir roteiros e construir chamarizes e articulações que eu acho que vão espelhar muito mais essa riqueza da Brasília metropolitana no Planalto Central. O Planalto Central é algo que, com o bioma cerrado, tem sido cada vez mais valorizado, cada vez mais descoberto, redescoberto em alguns casos até, é ressignificado o papel dele ambiental, o papel de biodiversidade, todas as frutas que não se conhecem, que já estão começando a ser, digamos, parte da culinária local, desde os sorvetes até a alta gastronomia, e assim por diante. Então, eu imagino que a gente tem um potencial muito grande nessa Brasília metropolitana, dado alguns limites, que são limites da própria inserção do Brasil no circuito e na teia de turismo mundial. Eu fico um pouco, aí eu vou concluir essa introdução, eu fico um pouco incomodado com essa ideia de que as coisas só não acontecem por incompetência nossa, porque nós nunca fizemos isso, nunca fizemos aquilo, mas existem uma série de razões para que, de repente, nós não estejamos muito integrados numa malha de conexões, principalmente de transporte, de relações, por conta, inclusive, de posição geográfica do Brasil no globo e das dimensões continentais que nós temos no país. Se você abrir um mapa daqueles de tempo real na internet, que mostram todas as redes de voos, e depois se você cotejar com as redes de transporte ferroviário internacional, e depois ainda cotejar com as linhas marítimas internacionais, vocês vão ver que nós somos realmente algo fora do grande circuito, das grandes relações. E isso tem várias razões históricas, inclusive razões coloniais e neocoloniais, etc., mas, sim, tem uma questão física, geográfica, que é da distância, do preço, da dificuldade, que é, eventualmente, um turista vir da Ásia, Europa, África, América do Norte para a América do Sul e ainda mais para o Brasil. Por que ainda mais para o Brasil? Porque, na verdade, a América hispânica também é um pouco mais integrada entre ela mesmo, o Brasil tem muito essa tradição das costas voltadas para a América hispânica, Latina, América Latina hispânica, e a gente tem essa certa auto-eficiência imperialista que nos coloca fora dessa rede, que é uma outra rede muito interessante, muito importante e muito mais ativa que a nossa. é, claro, o fator da língua é importante, fatores históricos do processo de descolonização da América hispânica também têm importância, mas, de fato, uma parte disso é algo que nós, talvez, deliberadamente, tenhamos optado por uma certa falta de integração. Então, essa é uma introdução para dizer dessas potências, dessas visões que podem ser mais bem integradas no território. de novo, essa ideia de território, porque que nosso valor, na minha interpretação de território, e território é exatamente essa confluência de que é um ator social que modifica a sociedade e é por ela modificada. Então, não é só um ambiente natural e não é só um ambiente construído, mas é toda essa interface com a sociedade, sociedade e seu loco, seu chão, sua terra, e que aqui a riqueza eu acho que é essa. Brasília tem, por outro lado, apesar de estar no Planalto Central e ter realmente cumprido a função de dar uma interiorizada no país, ela tem justamente por isso uma capacidade de um cosmopolitismo brasileiro muito grande. Brasília é das poucas cidades no país que a gente sabe de onde as pessoas vieram e sabe que vieram de todo o país e tente a estereotipar um pouco menos, não quer dizer que não tenha preconceitos, não há regionalismo, não há xenofobias, mas aqui a gente percebe que o baiano é da Bahia e não o nordestino que chega, por exemplo, em Minas Gerais e é chamado de baiano mesmo que ele seja pernambucano. E assim por diante, a gente sabe que aqui a gente percebe um pouco mais essas nuances, essas diferenças do norte, nordeste, sul, centro-oeste e sudeste do país, porque... pode falar? Porque, de fato, há uma confluência e uma convivência dessas diversas regionalidades e, claro, em algumas décadas imagino que uma síntese mais própria da própria Brasília vai surgir e a gente vai poder conversar em termos mais, talvez, brasilienses. Mas acho que a natureza dessa cidade é ser realmente cosmopolita e abrangente numa visão de país. Tiago, você falou muitas coisas aqui, Ana, tem várias coisas muito interessantes. A primeira delas é que você primeiro abriu a minha visão para uma metrópole. Enxergar a Brasília mais do que o plano piloto, mais do que esse avião com as asas. Enxergar ela como uma metrópole. Eu, dando uma olhada no edital que saiu da Secretaria de Cultura, me chocou muito ver que não tinha nenhuma ocupação, por exemplo, para um espaço que é a Casa do Cantador, em Ceilândia, que é um espaço maravilhoso, que, além de acolher, eles têm os dormitórios para acolher as pessoas que vêm, que não têm os artistas, que não têm onde ficar. É uma casa mesmo. Eu já dei curso lá, já fiz projetos lá. Tem uma história, né? A Casa do Cantador tem, pelo menos, desde 1996 que eu estou aqui, que eu conheço 20 anos, mais de 20 anos. Então, quando você me fala sobre a Brasília, a metrópole, eu abro essa visão para enxergar essa cidade muito mais do que esses monumentos do plano piloto. É entender essa cidade mesmo... Não essa cidade, essa metrópole. Acho que isso é o nome, né? Esse lugar que tem diversas culturas e diversos lugares que são próprios daquele lugar, que tem a sua cultura, que tem o seu desenvolvimento. Você falou aqui de Planaltina, né? A gente foi falando aqui da Casa do Cantador. Tem outros espaços, certamente, em desenvolvimento agora. A própria Samambaia ganhou um centro cultural. Então, ali tem uma possibilidade de desenvolvimento artístico do lugar. A gente tem a mesma coisa do outro lado, né? Sobradinho e Planaltina. Teve agora o Centro Cultural de Planaltina, que também foi inaugurado recentemente. Então, você tem espaços criados, tem espaços que já existiam, tem espaços históricos, como você trouxe aqui a igreja. E a igreja lá de Planaltina. E eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você, como criador de espaço, como um arquiteto, uma pessoa que pensa a criação de um espaço, como você vê essa criação desse espaço com o público? Como é para você essa questão de criar um espaço para o público? E, consequentemente, a gente sabe que... Eu acredito que, se a gente ocupa o espaço com qualidade, ele também se torna um espaço com qualidade e as pessoas vêm e gostam de estar naquele espaço. Como é isso? Desculpem. Essa é uma pergunta interessante, Moisés, e que até reflete um pouco o que nós estamos pensando agora em alguns projetos. Estamos fazendo agora alguns projetos públicos. e, como eu mencionei rapidamente, a questão da Arena BSB, lá, a concessionária do estádio, eu organizei o concurso junto com o IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, o concurso para a requalificação daquele espaço em prol exatamente dessa... de ativação daquele espaço como espaço de turismo, eventos e de lazer cotidiano. Então, assim, a primeira coisa que a gente pensa nessa ativação dos espaços públicos é de gerar o programa, o programa correto, a atividade correta, ou correta não no sentido de ser só ter uma, mas a formatação de uma boa atividade para aquele lugar e não atividades que, às vezes, não parem de pé no sentido da formatação não só do negócio, mas da formatação de um programa social. Ou seja, as pessoas realmente se interessam por ali, conseguem chegar naquele lugar, aquilo está associado, está abastecido, está integrado na malha urbana da cidade, aquilo atende a qual público, aquilo tem restrições em termos de público e sociedade que podem acessar aquele lugar e etc. E a gente vê que há, de fato, um problema, às vezes, nessas formatações desses negócios. Muitas vezes, eles estão com aquela lógica de formatação do negócio estritamente pensando no foco do... Como é que chama? Do público-alvo. Estabelece um público-alvo, às vezes, muito restritivo. Mas, de modo geral, quando você pensa arquitetonicamente, essas coisas vêm mais ou menos empacotadas, embaladas para a gente, mas é importante que essa ativação do espaço pelas atividades seja dada também por uma qualificação do espaço que gere um interesse propriamente arquitetônico e gere uma concepção e uma percepção daquele espaço como um espaço qualificado, acessível, claro, no sentido de... Não é no sentido de transparência, nesse sentido mais banal que a transparência adquiriu recentemente, mas no sentido de que haja uma certa franqueza, uma possibilidade de as pessoas se sentirem parte daquilo, convidadas daquilo, ainda assim, formulando algumas questões que são questões estéticas, que são questões misteriosas, questões do deslocamento da pessoa no espaço, como é que ela percebe aquilo, com qual distância, com qual proximidade, com essas relações, que propriamente esse é o debate estético sobre o espaço, como eu me desloco naquilo, como eu percebo e como eu sou envolvido e envolvo depois um certo espaço, porque a gente também, quando está no espaço externo, muitas vezes a gente tem essa relação distante com o objeto, mas eu vou ter um segundo momento que provavelmente eu vou estar envolvido nesse espaço. Então, como é que eu circulo em volta desse objeto arquitetônico, mas como é que eu entro nele também e, a partir daí, quais são as minhas surpresas, as minhas modificações e etc. Tudo isso tem o aspecto que é fundamental no turismo, que é gerar a atração, que é gerar aquela coisa que você... gerar a distinção, a diferença. Por exemplo, a gente falou sobre cidades e falou sobre Brasília no início, mas o que Curitiba fez? Curitiba fez um grande processo de planejamento urbano que começou em 1967, basicamente, mas que depois gerou seus primeiros frutos midiáticos, nacionais e mundiais, entre fins dos anos 1980 e começo dos anos 1990. E o turismo veio costurando isso também. Naquelas concepções do Jaime Lerner e do IPUC, que era o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, articular a cidade com objetos de atração era muito importante, e eles fizeram também uma outra camada disso articulada a eventos. Por exemplo, quem tem mais ou menos a minha idade, é um pouco mais velho, tem 41 anos, vai lembrar que, dos anos 1990, você tinha atrações internacionais que chegavam no Brasil, eles iam para São Paulo, Rio e Curitiba. E tocava em Curitiba por causa da pedreira Paulo Leminski, que tinha um grande espaço de show lá, e durante um tempo teve um pessoal que articulou aquilo. E a pedreira Paulo Leminski estava articulada a uma rede de atrativos turísticos. E Curitiba, que é uma cidade, digamos assim, não tem litoral, não tem praia, não estava na cabeça das pessoas, não estava na boca do povo, como um grande lugar do atrativo urbano ou natural, e tampouco tinha a potência negocial de São Paulo, porque o turismo de negócios de São Paulo é muito forte, começou a ir para Curitiba para conhecer as transformações urbanas. Ou seja, as transformações urbanas, os objetos arquitetônicos e articulados a eventos condizentes e eventos interessantes, eles criam fluxo turístico, sim, eles criam atração. E aí o objeto também precisa ter essa distinção, no sentido de que você trata de um objeto excepcional, ou seja, ele é a exceção, aquilo que motiva você a sair da sua casa para ir visitar uma igreja, para ir fazer uma romaria no tempo mais importante da sua religião, para ir num show de proporções absurdas que não vai ter na sua cidade e, eventualmente, visitar coisas que são inovadoras. Até o transporte público de Curitiba, naquele momento inovador, virava um dos atrativos turísticos. Todo mundo ia lá pegar o tal do Ligerinho, que era a malha integrada, que funcionava como se fosse um metrô acima do chão, sem trilho. Então, essas coisas todas têm potencial, sim, de gerar atrativo. E, por outro lado, uma zeladoria urbana tem que condizer com essa questão, que é o que ainda falta em Brasília. Cidades caminháveis, cidades arborizadas, ser amigável ao pedestre, principalmente, que o turista pode ser o cara que entra no ônibus, no city bus, mas ele, essencialmente, é um pedestre. Ele deve ser, essencialmente, um pedestre. Então, por exemplo, aquilo que falei da Arena BSB aqui no nosso estádio, que é um dos piores espaços urbanos, do ponto de vista do chão, do pedestre, para se estar. Exatamente aquele projeto do concurso visava e vem a requalificar esse espaço caminhável em torno do estádio, que pode depois abrigar naquele espaço que é enorme. Para vocês terem ideia, aquela área que está entre estádio, Nilson Nelson e aquelas outras porções ali, antes do autódromo, eles têm espaço de nove superquadras. nove superquadras cabem naquela área. Então, ali cabe de tudo. Ali cabe o show da dupla sertaneja do momento que vai gravar o DVD, com 50 mil pessoas, com 25 mil pessoas. Ali cabe a feira de ciência mais importante do país. Ali cabe tudo. Agora, isso precisa estar qualificado para que as pessoas, num nível, venham para o evento, venham para o objeto de exceção, venham para o programa novo criado, mas depois que estão aqui se sintam acolhidas, se sintam confortáveis, principalmente nessa questão daquilo que é urbanização, zeladoria e questões importantes para esse chão da cidade. Então, eu diria que as preocupações são essas. Vão do nível de qualificação do espaço do caminhar, qualificação da segurança desse espaço com iluminação, com paisagismo tratado, etc., etc., até gerar realmente programas que podem ser inovadores e que façam ativação dessa excepcionalidade. Você não vai viajar necessariamente, espontaneamente, se não for por uma questão de necessidade, você não vai viajar para um lugar que você tem praticamente a mesma experiência da sua casa, do seu dia a dia. Você vai para uma coisa excepcional. E uma sociedade como a de hoje, que está se afastando tanto da vida prática, da vida material das coisas e do saber fazer coisas, cada vez mais existe essa apropriação do capital sobre a ideia de experiência. Então, o capital se apropria dessa ideia de experiência e, de repente, te leva para um fim de semana em que você vai fabricar queijo na fazendinha. São simulacros, são experiências pontuais, mas é uma demanda emocional das pessoas, é uma demanda racionalmente emocional. As pessoas racionalizam que elas precisam viver coisas que elas não têm no dia a dia. Ótimo. Eu tenho mais umas coisas assim, eu estou muito bom esse bate-papo, muito bom esse olhar que você traz. Viu, Tiago? Obrigado. Vou fazer mais provocações aqui, tá? E queria deixar quem quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, lembrar que tem a listinha aqui de presença que o Abda já colocou para a gente no chat, mas vou um pouco mais, vou abrir um pouco agora, Tiago, para você, também é uma pessoa que conhece outras cidades, trouxe aí o próprio exemplo de Curitiba, muito próximo da gente aqui, para a gente pensar um pouco, né, como isso pode ser viável. E vou te pedir para que traga um pouco, outros exemplos, outras coisas que você acha que seriam interessantes pensar. Eu mais cedo falei com você que eu tive uma experiência em Dubai, que foi muito pouca, mas o que me chamou a atenção foi aquele prédio que se coloria, e eu falava, cara, como é que isso pode ser? Como é que isso pode existir? E trouxe também um outro exemplo para você, que é na minha área, que é a Iluminação, que é uma empresa inglesa, que toda vez que ela tem que lançar um equipamento novo, ela pega um monumento e bota os refletores iluminando, trazendo aquilo para a cidade, que acaba sendo uma coisa muito única. E traz para a gente algumas referências, não precisa ser essas, é claro, mas que você acha que seriam referências por exemplo, isso que você falou da orla, eu vou aqui fazer um elogio a você, porque é um lugar que eu ocupo com a minha filha e que eu não poderia estar. Hoje a gente sai e vai ali para a Kelly 2, entra numa estradinha, vai lá, tem um trapiche, a gente fica tomando banho, e é uma área pública. Tem que tomar cuidado com as capivaras, mas é uma área pública, é uma área que a gente pode frequentar. Eu frequento isso, vejo muitas pessoas aqui, até que não são do plano piloto, virem para cá para frequentar essas áreas que agora são públicas. Isso foi, acho que a cidade, a metrópole ganhou. E acho que isso poderia também ser colocado, por exemplo, lá no Sol Nascente, tem aquela barragem, eu não sei se ali tem acesso, mas acho que a gente tem outros lugares, olhando agora com esse olhar da metrópole, outros lugares que a gente pode também potencializar dentro desse lugar, de tornar esse lugar qualificado, tornar esse lugar acessível para as pessoas, ter essa... Claro que estamos falando também de políticas públicas, mas a gente tem exemplos, por exemplo, eu lembro, acho que é no Núcleo Bandeirante, que as casas são pintadas, que de um lado da pista você vê, eu me lembro disso. Atrás da Candangolândia. Atrás da Candangolândia, que você vê que ali é uma ação, eu acredito que muito comunitária. Então, acho que a gente tem esses exemplos aqui, tem lugares em que a gente pode pensar ainda melhor. Por favor, você agora. Não, eu acho que é isso mesmo. Por exemplo, a gente tem que pensar em transformar ativos de lazer, espaços ativados para o lazer, em possíveis ativos de turismo. O Lago Paranoá, hoje ele é um ativo de lazer metropolitano. Você, de fato, toda vez que eu vou lá, eu converso com as pessoas que estão mais próximas e tal, o pessoal vem de bastante longe, você vê que é aquele lazer programado, que a pessoa programou, encheu o carro de gente, veio de longe, 25, 30 quilômetros de distância, está ali. É o lazer mais democrático e popular. Você tem aquele ponto que o pessoal chama de Praia Norte, perto da ML9, que o público é essencialmente ali do Paranoá, Itapuã e tudo, que tem muita facilidade de acesso àquela região, Guarjão também. E realmente são lugares de muito afluxo de pessoas, muito mesmo. Eu lembro de uns dados que a gente aferiu, que a gente chamava em torno de 20 mil pessoas por dia nos picos do Lago Paranoá, espalhado em pelo menos uns 12 a 15 pontos de uso intensivo. Então, de fato, tem que transformá-lo, continuando o programa e o plano Rola Livre, para que você qualifique esse espaço. Nós deixamos projetos prontos, nós deixamos orçamento em vias de serem liberados com fomento internacional do Fomplata, que é o Fondo do Bacia do Rio da Prata, que o Brasil é parte, e os países sul-americanos que ficam em torno do Rio da Prata constituíram para projetos de caráter ambiental, de ativação desses espaços sociais e tudo. Então, tem muitas chances de transformar esse ativo, não só no ativo de lazer, ainda um tanto quanto precário, como está hoje, num ativo brilhante de ativação turística, inclusive. Sobre essas outras cidades, experiências, o turismo como matéria e campo do conhecimento e como atividade propriamente humana, ela é relativamente recente. Ela não tem, acho que, 300 anos, ela tem menos do que isso. E o turismo alastrado, como a gente conhece hoje, é um fenômeno principalmente do pós-guerra, que aí você tem, claro, uma interconexão de redes e países, etc., muito mais forte, principalmente por meio do avião. A constituição dos Estados Unidos como o grande centro capitalista mundial, que elabora e estabelece uma série de bases para esse turismo de lazer, eventos, etc. É só você pegar a Disney e companhia, um negócio que até hoje é um marco absurdo na criação ex-nilo, a partir do nada, de um lugar que conflui o mundo todo para aquele lugar com uma atração que surge basicamente a partir da televisão. É um fenômeno, assim, assustador, eu diria, do ponto de vista de como aquilo se conecta e brota e surge e cria um afluxo de pessoas para um lugar dos Estados Unidos que nem era muito conhecido, não era muito integrado e assim por diante. Então, a gente vê, de fato, a força do turismo de praticamente se puxar pelo próprio cabelo e instalar, instaurar novas coisas no lugar. Mas você não pode prescindir disso, como eu falei, de uma rede integradora que gere aquele fluxo de pessoas, aporte de conhecimento, aporte de dinheiro e assim por diante. E aí houve um fenômeno muito interessante há 30 anos atrás, em torno dos anos, do começo dos anos 90, foi inaugurado em 96 para 97, aquela história do... que depois virou até chamado um efeito, né? Efeito Bilbao. Bilbao, a cidade do norte da Espanha, portuária, cidade rica, como é o país básico, né? O país básico é quase todo muito rico, por conta dessa questão de estar ali integrado ao mar mais próximo do Mar do Norte, com muita integração portuária ali para os principais portos do mundo. Grandes impérios e conglomerados financeiros lá. Era uma cidade totalmente fora do circuito turístico e totalmente fora do imaginário mundial, né? E com uma obra do Museu de Bilbao, com um arquiteto absolutamente fora da curva, excepcional, americano, que começou um movimento que foi chamado, nos anos 80 para frente, principalmente nos anos 90, de deconstrutivismo, ele fez aquela espécie de nau ou barco desconstruída ali na beira de uma ponte, uma ponte importante sobre um rio também, ali, né? Que foi requalificado com isso, se não me engano, foi despoluído, inclusive, nesse processo. E, de repente, esse Bilbao entrou no mapa, quase que do dia para a noite, virou a vedete da divulgação mundial sobre uma transformação urbana, né? Tanto foi isso que, como eu falei, virou um alcunha, né? Efeito Bilbao. Que, a partir dali, cidades começaram a competir por esse status e tentar se puxar pelo próprio cabelo e criar isso a partir do nada. Aí vem um problema que é dessa rede integrada mundial, que é como fazer isso sendo, não a exceção, mas isso acaba virando a regra. E aí começaram a pulular e espocar exemplos desse tipo. O pessoal tentava atrair um grande equipamento mundial a um museu, uma sede do outro... Uma sede... Esse é o Museu Guggenheim-Bilbao, né? Mas uma sede do Louvre em outra cidade, uma sede de uma instituição XYZ lá naquele lugar. A história da Disney, da Euro Disney, mais antiga, mas, assim, buscar uma Disney em Tóquio, buscar... E começaram a tentar criar... Até a Disney em Brasília já falaram muito sobre isso, que tentam sempre vender esse peixe, fazer uma Disney em Brasília e tal. Isso não tem muito apelo. Mas aí virou essa coisa que depois, claro, que os movimentos seguintes, eles até pelo patamar de competição e pelo patamar de não ineditismo, eles ficaram menores e virou até uma coisa estigmatizada no meio da discussão urbana, da discussão arquitetônica, que era tentar fazer isso sem uma grande transformação de fato, mas só com a cereja do bolo. Ou seja, começaram a perceber os limites de que a cereja do bolo sozinha, sem o bolo, não faz uma festa. Então, isso começou a ocorrer. E o exemplo de Dubai e outros países e outros lugares ali dos Emirados, outras cidades, ou Emirados, Emirados, os Emirados Árabes Unidos e outras cidades em volta, o Qatar agora vai receber a Copa, eles tentaram ativar com essa transformação urbana focado numa mudança de matriz econômica do petróleo para essa questão da atividade econômica financeira em torno do turismo e da artificialidade da reconstrução de um território a partir de bases completamente, eu diria, transnacionais. São transnacionais porque é a reconstrução de um território muito profundo, porque é um território de cultura milenar, árabe, com muitos povos que confluíram para aquela região e trocaram naquela região, mas que a partir dali, naquela quase planície de areia desértica, etc., surge um emaranhado de prédios, de estratégias, de coisas pontuais que têm a ver com uma arquitetura, uma estética, um chamariz e um programa que nada tem a ver com aquela cultura, nada tem a ver com aquela região, mas tem muito a ver com uma rede transnacional de trocas. Aí você fala, isso invalida o processo porque não tem relação com aquele território? Não sei. Ali são tantos aspectos culturais que eu não conheço e não domino, mas que nos chegam é o seguinte, um governo autocrático, baseado nessa ideia de emires, sheiks e governantes que têm todo o poder nas mãos, que mantém a população muito bem atendida até um certo patamar de segurança econômica, etc., impostos e serviços, mas que depois também estão divagando e estão integrados numa rede que não é aquela rede da cultura local milenar. É uma rede daquela que talvez você tenha uma autonomia desses objetos. Esses objetos já não têm mais nenhuma relação com nenhuma cultura do mundo. Eles são objetos que nascem daquela coisa nova que é essa transnacionalidade possível a partir, principalmente, da queda do Muro de Berlim e da queda da União Soviética. Então, é um fenômeno novo. Quando eu falo isso é porque isso é de interesse. Isso é muito importante, eu acho, na história do mundo recente. E aquilo criou coisas. Criou coisas. Critiquemos ou não, gostemos ou não, eu não estive lá. Você teve, está dizendo, como você foi impactado com o aporte, digamos, tecnológico e, diria assim, visual da coisa. E é, de fato, provavelmente, pelo que eu ouço muita gente falar, é de cair o queixo. Assim como quem vai para a China hoje, possivelmente, tem um grande potencial também de virar outro polo de atração turística nesses aspectos. Talvez seja o turismo do desenvolvimento, o turismo que as pessoas vão para cair o queixo e brilhar os olhos numa coisa que ela não conhecia, que é maior, é mais brilhante, mais tecnológico, é mais rápido. Isso tudo tem apelo, sim, turístico. E a China é um dos pontos focais, nesse momento, dessas grandes transformações, seja das infraestruturas urbanas, como Magleve, Metrose, Malha Metroviária, etc., como também nessa questão de edifícios, parques, despoluição de rio, ou seja, eles estão hoje na crise da onda com a faca e o queijo na mão para criarem os novos polos desse tipo de turismo. acho que o João levantou a mão, não sei se sou eu que deixo ele falar, você que manda aí, Moisés. João, pode falar, você que levantou a mão, fica à vontade. Boa tarde, desculpa aí a microfonia. Boa tarde, Thiago, prazer em revê-lo novamente, tive a oportunidade de estar contigo em alguns momentos de encontros do governo para debater questões da comunidade, eu sempre estava lá representando geralmente a comunidade aqui do Gama. Então, esse tema é um tema que eu sou apaixonado por ele, tem uma... Quero te parabenizar pela profundidade do teu conhecimento e da tua visão, a gente sabe do teu trabalho fantástico que você teve à frente da pasta que você pôde auxiliar a parte da história de Brasília. Mas, assim, são vários desafios que eu vejo aqui em Brasília, e eu queria te perguntar qual a sua opinião, como que a gente podia fazer essa mudança cultural para que a comunidade de Brasília, especialmente da periferia, quando eu falo periferia das cidades satélites, possam ter a visão de que o turismo como parte da vivência diária, porque o que eu percebo é que para a comunidade comum e corrente, até para o pessoal que mora aí na capital, no centro, em Brasília, o turismo é uma coisa muito distante, é ir para o Rio, é ir para Santa Catarina, é ir para a Disney, e, assim, a Disney é no Gama, eu tenho que fazer uma Disney aqui no Gama, eu tenho que fazer, criar, e como a gente pode sensibilizar a comunidade para que a gente, juntos, aí você falando, eu fico pensando, os caras investem muita grana, mas eu acho que agora a gente tem que fazer o inverso, juntar a galera que não tem nada, só a mão de obra, e fazer juntos, aí a gente pegar e criar esses espaços turísticos locais, criar os guias locais, nos organizarmos locais para fazer esse boom do turismo, porque o turismo traz segurança, embeleza, tudo de bom que a gente quer morar, por isso que Curitiba tem, porque Curitiba é assim, é bem organizado, na cidade que o povo cuida do seu jardim, tudo, então é uma questão cultural, mas como a gente fazer essa mudança cultural, como? Aí eu agradeço e aí deixo essa pergunta, e parabenizo a equipe do LabFaz por esse ótimo tema, fantástico, que realmente acho que é uma oportunidade que está nas nossas mãos de fazer o turismo e a cultura caminhar juntos. Obrigado. Ótimo, João, obrigado pela pergunta e obrigado por ter participado dessa construção enquanto estávamos naquela frente lá. Olha, eu acho super intrigante o que você está colocando, eu não tenho uma resposta simples para isso, muito menos sou um estudioso ou um executor dessas políticas de turismo e um ativador desse espaço não é a minha área, então eu penso nisso de um ponto assim, um pouco nessa escala da questão de quais são os fluxos urbanos, quais são as demandas sociais que giram em torno disso e como isso afeta o urbano. Mas assim, intuitivamente e baseado em alguma experiência que eu tive, principalmente rodando esse DF inteiro e hoje tenho ido muito também para aquele eixo da DF 040 ali para Lusiânia, Valparaíso e outras cidades ali, eu vejo assim, nós temos muita, uma população muito grande com relativa integração em termos de mobilidade, claro que ainda ela é muito dependente do transporte individual e, quando não do transporte individual, do modal sobre rodas, acho que o modal sobre trilhos pode ativar muito essas coisas, mas ele é muito lento de acontecer. Agora, imediatamente, eu acho que você tem razão que é a partir dessa população residente, essa ativação pode acontecer com eventos que ganhem uma importância regional, ou seja, eventos endógenos, eventos que nascem de dentro daquela própria comunidade que ganhem importância regional. Por exemplo, a gente já vê várias ações nesse sentido, parecidas em torno de eventos religiosos e em torno de eventos esporádicos das datas comemorativas. Por exemplo, há aquela questão das disputas das quadrilhas de festas juninas, das competições. Você tem competições de esporte que são muito ativadoras de espaço. Se você traz uma competição de skate hoje, um dos esportes mais praticados de Brasília, do DF, de Brasília Metropolitana e só aqui no DF, você vai ter, com certeza, um aporte de gente aí de uma região enorme, de toda essa região centro-oeste. Você tem, por exemplo, uma questão de música e artistas que são de uma certa localidade aqui, podem não ser exatamente de Brasília, mas podem ser de Goiânia, podem ser de Anápolis, podem ser de Lusiânia, pode ser Hungria, de Valparaíso, toda aquela região aqui do Distrito Federal e expandida a metrópole para essa metrópole da área de influência que pode chegar até barreiras, como o IBGE identifica. Você tem coisas que são autênticas, que são pessoas nativas, que são coisas locais que podem ganhar um relevo, um interesse, eu não diria nacional no primeiro momento, mas no primeiro momento regional sim, no segundo momento nacional, e isso ativar, inclusive, a rede de trabalhadores que vivem disso. A gente sabe que o turismo, o lazer, o entretenimento e a cultura, de modo geral, são os maiores multiplicadores de dinheiro de investimento. dinheiro investido em cultura, evento, lazer e turismo, ele se multiplica fortemente na rede e cria uma rede de prestadores de serviços, de empregados e não empregados que realmente espalham o fermento na massa. Aquela ideia muito canhestra de esperar o bolo crescer para depois dividir entre a população como se essa fosse uma política de distribuição de renda, para mim, ao contrário. Você espalha primeiro o fermento na massa que só assim a massa cresce. Ou seja, quem faz panificação sabe disso. Você não espalhar o fermento, não sovar e não esperar o tempo necessário, não deixar a coisa crescer de dentro para fora, não acontece essa divisão do bolo maior. Então, eu acho que essa estratégia que você colocou de ativar a partir dessas próprias comunidades que eventualmente não vão ter o patrocínio num primeiro momento vindo de fora que garanta tudo, mas que tem realmente um público já realizador que eu acho que pode fazer isso. Eu fico sempre muito impressionado com os movimentos de cultura popular que acontecem aí nesse eixo Taguatinga, Ceilândia e São Abaia. Por outro lado, você pega ali realmente Gama, Santa Maria e a BR-040, também tem uma outra potência. Você está dizendo aí do Gama, você deve conhecer um calendário enorme de atividades aí no Gama. Dentro de uma perspectiva metropolitana, ainda, mas no plano piloto e não no sentido do plano piloto elitista, etc., o setor comercial sul e a plataforma da rodoviária tem inúmeras formas, inúmeros eventos que ativam aqueles lugares com o lazer popular, com o lazer que abarca aí toda a cidade, porque uma pessoa sair de fato de Planaltina para ir num evento do Gama é uma viagem, mas de repente o Gamense e a pessoa de Planaltina virem para a plataforma da rodoviária é metade do caminho. Então, você tem essa potência em vários lugares do Distrito Federal que podem ativar essas redes e acho ainda mais que a gente tem aqui sim uma condição muito melhor do que a maioria das cidades brasileiras de fazer isso. Nós temos os espaços, nós temos ainda algumas políticas públicas voltadas para essas ativações, como o próprio FAC, e a gente ainda tem algumas condições de nível de renda um pouco melhores do que outras cidades brasileiras que podem consumir esse lazer, essa cultura e esse entretenimento. Ótimo, nossa, muito bom, muito bom. Eu vou compartilhar aqui, Tiago, se você me permite, só essa imagem desse museu aqui de Bilbao para que a gente tenha uma referência do que você falou, esse prédio parecendo um anau, parecendo um navio desconstruído, para a gente ter uma ideia do que é isso que você fala, de quando você, uma cidade que não era nada, não tinha, de repente, com a ideia de um arquiteto e de toda uma gama de situações, você acaba, esse é o Museu do Guggenheim que você falou, tem aqui uma escultura, ele, do jeito que eu mais adoro, que é com luzes, do jeito que eu acho ele mais bonito, assim, nessa interferência da luz no espaço arquitetônico, né, vou trazer aqui outras fotos, esse aqui também é Bilbao, né, não, isso já é, e aqui tem ele, tem umas outras fotos, só para a gente ter um pouco dessa referência do que você estava falando, e eu vou colocar aqui também uma outra referência, um pouco para a gente agora ver umas outras situações de outros espaços para, claro, não deixando de pensar essa coisa muito importante que você acabou de falar e que o João também, que é a questão dos espaços da metrópole, né, de como colocar e de como intensificar esses espaços, e aí eu não sou até uma pessoa que conheço muitos espaços da metrópole, mas os espaços aqui do plano piloto que eu posso observar, por exemplo, eu vejo um espaço que eu acho maravilhoso, que é uma praça, que é a Praça dos Orixás, e que eu não consigo ficar cinco minutos ali, o espaço em si não é nem um pouco, não traz, não é um espaço que me conforta, que me aproxima, mas é um espaço maravilhoso enquanto praça, né, e aí, quando, João, quando você fala isso, eu também fico pensando aqui na minha realidade, o que que é que eu posso transformar, o que que poderia transformar, o que que poderia trazer pra esse espaço, por exemplo, a Praça do Ídio, o Galdino, é uma praça maravilhosa, mas ela não é nada, ela nem segura à noite, né, não tem uma iluminação, né, então eu vou, eu vou tentar trazer aqui, mostrar algumas coisas de alguns exemplos, imagens, pra gente dialogar um pouco, ver um pouco sobre isso, e, Thiago, se você quiser também citar outros exemplos, eu procuro aqui rapidinho e coloco pra gente observar, mas é mais pra gente tentar entender, quando eu falo dessas coisas também, como que a gente pode, como o Thiago falou, num primeiro momento, a gente não tem um aporte financeiro pra isso, né, mas acreditar que a gente, enquanto indivíduo, pode se organizar, pode tentar trazer essas questões que são, às vezes, tão latentes na nossa comunidade, e que a gente, às vezes, pô, isso pode ser, sim, um produto que vai gerar, em um outro momento, potencializado pela própria comunidade, um produto que é turístico, né, que as pessoas venham ver, venham visitar, venham ver aquela, aquela, aquela roda de, de, de rapper, né, ou mesmo uma disputa de catira, algo que está nesse lugar em que é de um popular muito específico que a gente tem aqui, que é nós, digamos, também nosso patrimônio, né, cultural, digamos assim. Então, vou só pra a gente ilustrar um pouquinho, eu vou trazer, eu trago aqui, esse é um americano chamado James Turrell, que ele tem esse tipo de trabalho, né, de obra de arte em que ele coloca sempre a cidade, a gente pode vê-la ao fundo, né, a cidade está ali entre os espaços da obra de arte e o céu. Ele tem esse trabalho, são vários Sky Space, que ele chama, né, que ele, esse é numa universidade no Texas, mas ele tem outros em outros lugares nos Estados Unidos, em que ele traz essa junção da arquitetura, do desenho, da luz e do espaço, né, da geografia. E, aparentemente, uma coisa muito simples, você sentar e olhar o céu, mas você olhar o céu com essa perspectiva de que você também tem algo que te coloca dentro de um espaço, dentro de uma geografia, né. E eu estou falando aqui com uma pessoa que constrói espaços, né, Tiago? Depois eu quero que você fale um pouco. e tem esse outro exemplo que eu gosto muito, que é de um coletivo de jovens na Dinamarca, que é chamada The Wave, que é, esse é um deck, né, um deck, que era só um deck e, de repente, eles fizeram, fizeram essa instalação chamada The Wave, né, que é simplesmente uma pirâmide onde as pessoas circulam ali e aí tem uma música e tem uma imagem, né, mas isso transformou aquele lugar, né. a arte transformando aquele espaço público num espaço que vira durante um bom tempo um atrativo que chama pessoas de diversos lugares para ver essa instalação. E aí eu gosto de ilustrar isso, mas para chamar a atenção que nós aqui do backstage, né, nós também somos criativos nesse sentido. eu acho que a gente olhando a nossa cidade com esse olhar local mesmo, do que a gente pode produzir, do que a gente poderia, enquanto criadores também, técnicos, técnicas, né, trabalhadores do backstage que lidam com diversos tipos de materiais, o que a gente poderia também pensar em estar embelezando, vou usar a palavra do João aqui, embelezando esse lugar, trazendo beleza, trazendo segurança, trazendo esse reconstruir, reconstruindo esse espaço público, né? E aí eu vou deixar para você comentar um pouquinho agora. Tudo bem, Tiago? Não, perfeito. Então, essas questões realmente criam a interação, criam chamariz, requalificam espaços, elas, quando muito bem instaladas, muito pensadas, porque tem uma questão nessa estratégia, vamos chamar assim, né, Moisés, de ativação por meio da arte, é que depende do que, qual o grau de institucionalidade que está por trás daquilo, ou seja, tem a ver com a arte em si, a instalação, mas também com a instituição que sustenta aquele programa, né? Porque, aquilo pode ficar uma obra de arte fixa, que vai atrair muita gente durante muito tempo, mas, eventualmente, esse hype pode passar e a gente percebe que cada vez mais passa mais rápido, né? Segundo o caso é que algumas dessas obras, elas se deterioram também, elas precisam de manutenção e etc. Então, assim, é muito interessante pensar qual a institucionalização, a institucionalidade estar por trás dessa articulação. Se eu quero pensar no turismo numa cidade, eu vou ter que ter alguém articulando nessa programação. Por exemplo, quando você falou disso e a gente falou, você falou de praças que podem ser melhoradas e ativadas, se estou a praça do Indio Valdino, se estou a praça dos Orixás, né? Ali a gente deixou o projeto, inclusive, pronto da praça dos Orixás de requalificação e era exatamente essa ideia que você falou de não sentir acolhido, tinha a ver com criar ali um deck que avançava sobre a água, que entrava na água, que criava ali alguns recantos que requalificavam esse espaço para a permanência, porque, de fato, se não for uma coisa eventual ou de caráter de quem realmente é, crer naquele movimento, não é um lugar que você vai espontaneamente e fica, porque também não é só ir, tem que a questão de ficar, fruir, gerar outros tipos de níveis de interação com o lugar são muito importantes. E você me falando da questão do potencial da arte contemporânea, James Turrell, e você está colocando esse coletivo dinamarquês e tudo, o maior exemplo que a gente tem é a criação também a partir do nada, de certa forma, do Inhotim em torno de um lugar de mineração desativado, que cria o interesse no caso artístico, o interesse de pesquisa até, porque ali é um lugar de intensa elaboração de conteúdos artísticos, de pesquisa e companhia, mas também tem a camada do paisagismo, do lugar que é o turismo e o lazer de contemplação, do estar ao ar livre, um grande parque, e hoje provavelmente é o parque de arte contemporânea mais qualificado do mundo, em termos de acervo, em termos de quantidade, em termos de tamanho. E aquilo criou um afluxo para Brumadinho, ativou aquela comunidade, como não se via talvez em canto nenhum do Brasil por meio da arte contemporânea. então até coisas que são tidas como muitas vezes parte de um negócio inacessível, elitista, etc., podem ser bem geridos por uma instituição, ser bem geridos por um projeto de ativação, por um projeto maior, podem criar o interesse. Por exemplo, a gente vê que a música erudita que é tão aviltada do ponto de vista do espaço que ela ocupa na educação, do espaço que ela ocupa na fruição das pessoas no dia a dia, você vê que orquestra em espaço público aberto, com um evento que torna, de repente, um repertório um pouco mais popular para a formação de público, etc., tem um afluxo de pessoas incrível, sabe? Incrível. Um negócio que eu só vi de forma publicitária, mas Miami fez uma sala de concertos lá da Fila Harmônica de Miami, do que eu vi na propaganda parecia muito focada nessa coisa do espaço externo, sabe? De que aquilo que acontece na sala de concertos eu trago para o espaço externo, não só num concerto ao ar livre, mas mesmo na transmissão, quase que a pessoa de fora ouvir, de fora que eu falo não é de fora no hall, é de fora no espaço público poder ouvir a música que está acontecendo lá dentro, sabe? Então, assim, espaço para esse tipo de inovação, principalmente por meio da arte, da alta cultura, num certo sentido, trazendo a alta cultura para um espaço popular e não para um espaço de academia, museu distante, debates muito elevados que as pessoas não acessem, é muito interessante, é muito importante, eu diria, porque isso mexe muito com as estruturas profundas da cabeça das pessoas, principalmente no nível educacional, se as pessoas tiverem mais acesso com isso, cada vez mais jovens, a gente vê o sucesso de público que é o CCBB quando ativa por meio de programas que muitas vezes são artistas incríveis, sofisticadíssimos e com nível de debate internacional que não é simples, mas que estão ali causando uma estranheza até e ativando junto com outras coisas, porque depois você vai ali num show e já dá uma passada na exposição que você nem sabia quem era, por que está ali, etc., mas começa a saber, criar o famoso caldo de cultura, criar essa coisa que você, na medida que vai a um teatro na praça, também já recebe uma música e, na medida que você vai na praça, você também já teve, por exemplo, contato com uma galeria de arte, pode estar no metrô e assim por diante, ou seja, houve um momento muito rico da cultura de shows em Brasília que foi muito legal na época do governo Cristóvão que eram temporadas populares, que eram shows no DF inteiro a preços populares e assim, num tipo de intensidade que era essa ideia de temporada, ou seja, concentrar eventos de esforço, eu também acho que às vezes é muito benéfico. Você tem que ter aquela coisa que faz a base do ano inteiro, mas você tem que ter pontos que atraiam as pessoas às vezes, se possível, para um lugar só ou muitas vezes como o festival de cinema e etc. e assim, você tinha uma coisa que assim, que num outro nível, de forma cotidiana e num patamar um pouco mais elitista, mais inacessível, o cinema da academia de tênis era muito assim, você ia para o cinema, você não sabia o que você ia ver, porque você sabia que ia chegar lá e ia ter quatro, cinco filmes que você gostaria de ver. Em temporadas populares, você só se abria ali o jornal e ir atrás do ingresso, você sabia que tinha quatro, cinco coisas que você ia querer ver e que podia fazer duas ou três no mesmo dia e se não, seis ou sete no mesmo fim de semana. Ou seja, essa questão, a gente dificilmente numa cidade como Brasília vai ter isso 12 meses por ano, 365 dias no ano, mas assim, se você tem dois eventos desses por semestre, tem o Cena Contemporânea no teatro, tem o Festival de Cinema, se você tem dois grandes coisas dessas no semestre com muita ativação, você já gera, já gera um movimento de turismo, movimento cultural, movimento de eventos muito forte, né? Mas é importante, eu, bom, vendo a sua fala, eu acredito que seja importante isso ir para a metrópole, né, Tiago? Total. Isso, por exemplo, eu lembro que o Temporadas Populares às vezes era tipo um grande show que ia acontecer lá no Gama. Então, assim, você quer ver aquele show, você tem que ir lá e aí você tem que conhecer aquela realidade, colocar naquela realidade. Isso que é legal, né? Porque você acaba tratando a coisa na metrópole, né? E diluindo esses grandes shows, essas grandes atrações em lugares que, naquele momento, talvez não fosse. Você assistia uma trupe de Bilbao na Ceilândia, né? E você vai ver aquilo lá. E aí você tem que ir lá e se colocar na cidade e ver a cidade. Eu acho que essa construção é também uma construção, claro, que aí no nível institucional, no nível de políticas públicas, mas eu acho que ela também é importante para que você crie esse lugar, né? Porque, à medida que as pessoas vão indo na cidade, as próprias pessoas da cidade vão cuidando do lugar. aí vai amar a carrocinha de cachorro quente ali, porque vai chegar gente para consumir, para comer um churrasquinho, para sentar ali, né? Então, também gera esse fluxo de renda, né? Na metrópole como um todo. Claro. O esporte fez muito isso, mas aí você pega uma coisa que chega, fica no limite entre o esporte, a competição, a cultura e uma série de coisas acessórias. você pega um campeonato, uma das pernas do circuito mundial de skate, ou mesmo que não seja mundial no primeiro momento brasileiro de skate, colocar na Ceilândia, por exemplo, entendeu? É uma semana, dez dias ali, você vai ter, você vai ter, assim, um agito ali absurdo. E se você tem isso no calendário, que é sempre a ambição de todo programador cultural, de todo produtor cultural, é ter aquilo no calendário, ter aquilo institucionalizado no calendário, que todo ano aconteça, poxa, daqui a pouco um cara ousa abrir um hotel, mesmo que ele saiba que ele vai ganhar dinheiro no pico, só naqueles 15 dias no ano, mas ele sabe que aqueles 15 dias às vezes pagam três, quatro meses, depois ele se esforça aqui, depois ele cobra a ativação de um outro evento para ele sustentar outros seis meses, e assim vai, entendeu? Então, descentralizar com potência, Decentralizar com potência, porque a descentralização do FAC é muito interessante, muito importante, tanto a do edital dos executores, daquela questão de pontuação, que acho que ainda existe, não é, Moisés? A pontuação tanto maior quanto mais descentralizada do plano piloto, e depois a rodar com as produções, rodar com as produções pelo Distrito Federal, é tudo isso muito importante. Outro exemplo que tem esse caráter, mas por meio da educação, do esporte, mas obviamente também pela cultura, e aí trata dos limites administrativos dessa metrópole, foram os céus lá de São Paulo, os centros de ensino unificados que a Marta Suplicy lançou lá em São Paulo, que não é exatamente uma ideia dela, da cabeça dela, mas que é fruto de um pessoal, principalmente um professor da FAUSP lá de arquitetura, que trabalhando no serviço público na prefeitura, trabalhou nisso anos e anos até a Marta patrocinar e falar, achar brilhante a ideia e bancar e fazer de fato e executar. Aquelas escolas eram fantásticas, elas tinham piscinas, se não me engano, se não eram olímpicas, eram semiolímpicas, elas tinham skate como uma praça de skate, porque era o segundo esporte mais praticado do estado de São Paulo ou no município de São Paulo e tinham um puta teatro, não sei se você já visitou alguns, um puta teatro, com toda a infra. E eu lembro que a grande discussão canhestra, inclusive nos meios de esquerda, era que era muito dinheiro usado num equipamento só. Só que o que era a grande sabedoria metropolitana da questão é que ela colocou naquela zona cinzenta, nos limites da borda do município, que é problemático do ponto de vista administrativo e orçamentário, porque, na verdade, você está bancando toda uma infra para atender, eventualmente, pessoas que estão, do ponto de vista fiscal, num outro município. Isso sempre é complicado na política. E ela colocou nas bordas do município, porque eles criavam exatamente essa ativação metropolitana e essa questão de atender uma comunidade, independente se está dentro do limite para fora ou do limite para dentro, atender uma comunidade que não tinha acesso a esse tipo de equipamento, inclusive com o zelo e com o cuidado. É muito importante, uma pessoa se sente muito, a autoestima de uma comunidade é muito importante para que isso tudo que a gente está falando aqui aconteça. Então, não é que você sabe que você tem um teatro, que o tablado, o palco, o tablado do palco é de madeira, bem tratado, que você tem todos os varões de iluminação e sonorização em cima, bem feitos, você tem uma cabine de sonho, de controle lá da melhor qualidade, você tem o estofamento e todas as cadeiras lá perfeitas e tudo. Eu lembro que na época, isso em 2004, 2003, na verdade 2003 que eu conheci, em 2003 para 2004, só o teatro custava de 6 a 7 milhões de reais. E aí começou a gritaria, como é que vai usar, vai gastar 20, 25 milhões numa escola, etc, etc. E depois teve, inclusive, uma capa da Folha de São Paulo, o maior cinismo que eu já vi em termos de de jornalismo, de políticas públicas e tal, dizendo que depois do primeiro ano o desempenho das crianças do Céu era igual das escolas de lata. E chamava-se escolas de lata, porque escolas de lata era uma escola temporária que estavam fazendo a toque de caixa de container e que ganharam essa alcunha de escola de lata. E assim, sério, ao final do primeiro ano você quer comparar o desempenho de alunos e aí você quer destruir uma programação pública que tem muito mais do que só a educação, tem a ver com segurança pública, tem a ver com lazer, tem a ver com o ósseo, tem a ver com a autoestima da comunidade, tem a ver com trazer as crianças e adolescentes para um lugar que não é o lugar que elas ficam ao relento à mercê de toda sorte de violência, etc. você quer comparar no final do primeiro ano o desempenho e querer desautorizar um programa dessa natureza por conta de um desempenho formal de aluno em uma prova anual? É tosco, mas é isso, se não ativar com intensidade, também não acontece, tem que ativar com intensidade, tem que ativar com assertividade, tem que chegar e falar assim, nós vamos fazer e vamos fazer grande aqui nesse lugar porque merece, porque, por exemplo, a Ceilândia tem 600 mil pessoas, amigão, 600 mil pessoas, Uberlândia é o segundo município maior, é o segundo maior município de Minas Gerais, tem 700 mil, tá? Então, assim, não é mole, não, você não vai chegar na Ceilândia com um troquinho, entendeu? Você tem que chegar na Ceilândia com política pública na veia de alta potência, entendeu? Você tem que chegar lá para dar conta de 600 mil pessoas, né? Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e algumas outras pequenas comunidades ali tem um milhão de pessoas. Tem que ser uma política pública que aporte isso, né? É, exatamente. Dá para ser uma política pública. E que foque nisso porque tem um foco também da política pública focada que trata de resolver o maior número de problemas com a maior eficiência, entendeu? Então, assim, você vai direcionar, se eu pego um quadrante ali do DF que vai da Ceilândia tem um milhão e seiscentos mil pessoas. Deve ser um dos grandes focos de implantação de políticas públicas dessa natureza que a gente está falando. Naturezas que dão oportunidade a pessoas que têm se qualificado cada vez mais, mas não têm acesso a diversos equipamentos públicos e assim por diante. Você tem muita potência instalada ali. Ou seja, em resumo, o que a gente trabalhou com o zoneamento ecológico-econômico junto com a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, o Ibram e tantos outros, concessionários, etc., Secretaria de Desenvolvimento Econômico. No meu entendimento, eu sempre fiz esse discurso lá quando estava no governo. As políticas públicas e a ideia de desenvolvimento econômico, ela sempre trabalhou com uma ideia ou outra e não e. A ideia de vocação ou potência. E quase sempre essas coisas estavam dissociadas. Então, assim, já acontece lá naquele lugar tem um pequeno polo nascente de, sei lá, Fabril, então vamos lá para fazer coisas para aquela população Fabril. E aí a gente vai tentar dar estímulo a essa produção que já ocorre. E do outro lado, a potência no Distrito Federal quase sempre teve associada à especulação imobiliária, à transferência de renda imobiliária do Estado, que é dono de boa parte das terras, para o privado. Então, assim, por outro lado, a potência é olhar e ver como o cruzamento de o máximo possível de informação e dados, o que é latente ali, mas que ainda não ocorre. E não ocorre por quê? Porque às vezes falta o gatilho, falta o estímulo, falta o estupim para aquilo ocorrer. Então, por exemplo, eu falo muito da Ceilândia porque a Ceilândia tem um descompasso, no meu entender, entre desenvolvimento econômico e o alastramento de diversas camadas da economia e não monofuncional. A Ceilândia tem produção agrícola, tem feira do produtor, tem o comércio mais pujante do Distrito Federal, tem indústria, ainda, claro, incipiente, como o Brasil todo tem passado por um processo de desindustrialização, tem produção cultural, tem uma série de atividades econômicas lastreadas naquele território já presentes. Por outro lado, tem o índice de desenvolvimento humano e algumas questões de escolaridade e qualificação aquém desse potencial. Então, isso é potência. quando você vê que existe uma coisa que está descolada de certa forma de algo que ainda não surgiu e aí a ideia, ao invés de fazer polos de desenvolvimento, na minha cabeça, o turismo e toda essa ativação que a gente discutiu aqui hoje é parte disso, é fazer territórios de ativação e não polos, porque o polo é o seguinte, eu pego essa transferência de renda imobiliária, crio alguma coisa em Brasília a partir desse nada, que é o chão disponível na mão do Estado que vai fazer essa transferência, dá mais errado do que certo, isso eu estou falando de estudos estatísticos mesmo, de quantos lotes que se ativam, quantos que não se ativam nessas políticas como o PRODF, etc., não que não seja importante, mas precisam de ser associados a outras camadas e aí você ativa por meio de territórios, aí você espalha aquele fermento na massa que eu falei e aí você faz isso de forma mais horizontal e de forma mais de baixo para cima daquilo que você nem imagina onde vai surgir, porque ele não é locacional, ele é territorial, entendeu? Se não eu crio um polo, eu crio vários problemas na medida que eu crio um polo. A Ceilândia já tem infraestrutura, a Ceilândia já tem um bom parque de escola, já está começando a ter um alto nível de oferta de curso nível superior, tem o campus da UNB na Ceilândia, tem campus de universidades particulares, você tem um metrô, você tem uma boa parte da gama fundamental de serviços públicos instalada lá, você precisa ativar aquele território como um todo e não somente um polo novo que vai estar aí faltando infraestrutura, faltando conexão, faltando sociedade, faltando tudo e naquele território, entre aspas, isso não existe geograficamente, mas naquele território que seria virgem do ponto de vista urbano, entendeu? Então, isso é uma sandice na minha cabeça, a gente tem uma potência enorme instalada nessas cidades e essa potência normalmente elas demandam pelo menos um quarto de século para estarem maturadas, você vê que essas cidades, todas as cidades criadas na final dos anos 80 e começo dos anos 90, chegaram ali até a virada do ano 2000, elas agora estão chegando nesse quarto de século, sei lá, já na metade do século, 50 anos, 50 anos este ano, elas começam a ter essa maturidade para florescer de baixo para cima e não depender daquele aporte externo. O primeiro movimento dessas cidades todas é receber população migrante, essas cidades todas vieram com a população migrante, muitas vezes dentro do próprio Distrito Federal, mas esse momento da fase da colonização acabou, agora é o momento de consolidação e momento da emergência dessas novas potências, que a gente às vezes não sabe quais são. Alguém, se tiver alguma pergunta, pode fazer, mas eu tenho uma. Eu posso fazer uma? Pode, claro que pode. Eu estou saindo aqui da função de estar nessa gestão do Zoom para também auxiliar na provocação. Meu nome é Abder, eu sou do Mercado Sul, que é um espaço em Taguatinga que tem um potencial turístico muito forte, e, claro, a pandemia mudou alguns aspectos, mas aqui a gente tem uma comunidade dentro de um território que produz os mais diversos e variados tipos de fazeres culturais. só patrimônios tombados, a gente tem cinco aqui, a gente tem mamulengo, a gente tem capoeira, capoeira de Angola, samba, samba de roda, são todos patrimônios tombados. E eu, claro, nasci daqui em Taguatinga, hoje estou... Uma coisa que tem causado o caos, que tem me deixado muito feliz é a obra do centro de Taguatinga. Tem se feito um túnel e aí o projeto parece muito interessante no sentido de que é fazer um túnel, mais da vida para o que vai ficar na superfície, que é criar ali uma área arborizada, voltar o centro de Taguatinga até esse lugar que foi muito abandonado durante muitos anos. A gente tem um teatro no centro da cidade que é o teatro da praça, a gente tem uma biblioteca, que é uma das maiores bibliotecas da cidade. Então, eu fico muito... Eu espero, estou torcendo para que esse projeto desse dê muito certo para o centro de Taguatinga voltar a viver. E aí, uma problemática que eu queria trazer para você, Thiago, para a gente ajudar a refletir, que é essa relação do pertencimento à Brasília, que eu acho que é um desafio de quem não está no centro. A gente fica sempre nesse lugar, eu sou brasiliense ou eu sou taguatingense? A gente está sempre nesse lugar. E, claro, esse lugar acaba existindo porque durante muito tempo o recurso estava centralizado no que é o plano piloto, desde a quantidade de acesso, de calçamento, de uma série de fatores que acabam tendo maior qualidade no centro. Hoje, eu tenho visto que algumas obras que estão acontecendo vêm para, de alguma forma, tentar salientar isso. De alguma forma, a própria Ceilândia, eu tenho feito alguns calçamentos lá agora, passei lá esses dias recentemente, eu acho que são obras de alguma forma para dar fruição para as pessoas, mas eu acho que aí é um desafio, eu queria falar um pouco sobre isso, esse desafio do pertencimento de quem está na Ceilândia, de quem está em taguatinga, de ser brasiliense, eu acho que esse aí é um lugar que vale a pena provocar. Acho, acho isso super importante, acho que é, eu diria que é bastante salutar até que isso venha do particular para o geral, eu acho que a construção desse pertencimento vai acontecer principalmente eu cresci, passei a minha infância até 38 anos de idade no mesmo lugar aqui na 405 Norte, em Brasília, que foi um lugar que teve muitas transformações, foi um lugar que foi muito, assim, muito violento, pobre, num certo momento e foi se elitizando como quase todo o plano piloto foi nos últimos 20, 25 anos. E assim, há um primeiro orgulho de pertencimento, eu estava até comentando esses dias aqui no meu escritório com os meus colegas e tudo, o pessoal se identificou como os das 400. Então, a primeira identificação vai ser essa comunitária, vai ser essa do bairro, vai ser essa da rua, né? E depois, para você, de repente, expandir para a cidade, né? Itaguatinga, Ceilândia, as pessoas se identificarem, se acharem mais ceilandense ou taguatingense, como você falou. E aí, se a coisa começa a ter um nível de integração e um nível de orgulho, talvez as pessoas consigam se identificar como brasiliense, nesse sentido, dessa metrópole ou que as pessoas achem um nome razoável para o Distrito Federal, o candango, etc., talvez isso possa ser possível se houver exatamente essa percepção de integração, essa percepção de orgulho. Não é achar que as coisas vão se uniformizar ou que as coisas vão deixar de ter suas contradições. Você sabe que aí, entre Ceilândia e Itaguatinga, que estão absolutamente conurbadas, tem uma região de Itaguatinga e Ceilândia que ninguém nem sabe se é Itaguatinga ou Ceilândia. De fato, as pessoas acham mesmo, aí tem a disputa, não, isso aqui é Itaguatinga, é Ceilândia, não sei o que e tal. E a gente trabalhou com as poligonais das RAs, a gente sabia que era isso, ou seja, tudo muito bem dito. À medida que você vai passar a linha, vem o pessoal e levanta a mão, não, eu não sou samambaia, não, sempre fui Itaguatinga, ali naquele, ali do parque, o parque ali do, como é que chama? É o Primavera, o setor de mansões de Itaguatinga. Isso, mas o parque, esqueci o nome do parque ali que fica exatamente, Parque Onoyama e tudo. Então, assim, você tem ali, você tem várias fronteiras que elas não são muito claras e só vão ser estabelecidas com muita polêmica e com muito até autoritarismo que vai dizer daqui para lá é, daqui para lá não é, mas isso importa pouco, eu acho, na questão do sentimento das pessoas e normalmente vira uma disputa, inclusive negocial e imobiliária, sabe? A pessoa não quer ter o endereço dela associado a alguma coisa que ela acha que o outro lado é melhor. A gente sabe que essas coisas invocam, cada conceito desses locacionais e territoriais invocam já uma peste acoplada, né? E, por exemplo, a Ceilândia, eu acho que está trabalhando forte para ter uma desestigmatização, mas que foi quem cresceu em Brasília, nasceu e cresceu em Brasília, pelo menos desde que a Ceilândia foi criada, sabe como ela foi estigmatizada e como ela vem trabalhando e precisa ser desestigmatizada, né? Taguatingo, acho que ficava um pouco menos nessa seara, porque surgiu como uma cidade muito ligada a essa população trabalhadora de classe média e média baixa do plano piloto, relacionada ao plano piloto no trabalho do serviço público e outras coisas, e uma cidade que nasceu sem a violência que a Ceilândia nasceu, né? a Ceilândia nasceu fruto de alguma violência e atos violentos do próprio Estado para a colonização, para a ocupação da Ceilândia e tudo, então realmente é o entroncamento mais complexo do Distrito Federal, é a Taceiza, alguns geólogos chamando de Taceiza, Taguatinga, Ceilândia e São Abaia, mas é muito rico, é muito rico e eu acho que ali está uma parte da solução dos problemas do Distrito Federal muito séria, tanto é que na discussão do PDOT, eu como secretário ainda comecei essa discussão, mas não chegamos a dar um trato mais final a essa discussão, para mim a gente devia trabalhar com poucas intenções muito claras e fáceis de comunicar com a população e uma delas seria a principal, digamos, a meta simples para retomar aquela ideia de Juscelino quando vem para Brasília e constrói Brasília como meta síntese do desenvolvimento nacional, meta síntese nossa transformar a Ceilândia em capital da metrópole, você tem a capital federal já reconhecida por uma série de coisas, tem essa questão do patrimônio cultural da humanidade, você tem uma questão que ela não vai deixar de ter pelo patrocínio do governo federal, digamos assim, pela força do governo federal, mas você tem uma polarização muito forte que deveria ser entendida territorialmente que é a Ceilândia e a Taceiza de modo geral e que deveria ser tratada com investimentos públicos à altura de uma capital da metrópole, até porque já há uma leitura muito clara dos fluxos que vêm principalmente ali dessa parte oeste de Goiás, que é de Águas Lindas até Cidade Ocidental, Novo Gama, Valparaíso e companhia, Lusiânia, essa porção oeste da cidade de Goiás são muito fortemente ligadas a essa porção que vai do Gama à Ceilândia e há um fluxo das pessoas que vêm de lá para Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras, Samambaia, Guará e companhia, nem chegam perto do plano piloto. Um fluxo razoável de pessoas. Então, por isso, inclusive, planejar e projetar essa centralidade metropolitana. Gostei, Ceilândia é a capital metropolitana. É isso aí. Achei incrível. Acho que é isso. Acho que enxergar muito bom esse diálogo, viu, Thiago? Realmente, eu abri mais meu horizonte na perspectiva de enxergar a cidade como uma metrópole, não a cidade de Brasília, mas a metrópole Brasília e todas as suas diversidades e as suas potencialidades. A gente falou aqui de diversas e diversas possibilidades disso estar se tornando, dando esse olhar, eu acho, para o turismo e a cidade, ampliando esse olhar, ampliando o meu olhar, vou falar por mim, porque ampliou o meu olhar sobre esse lugar e sobre essa questão que a gente vai estar ainda provocando aqui mais uns dois dias, né, de seminários falando sobre isso, com diferentes, né, diferentes olhares sobre esse tema. E eu fiquei muito feliz de te ouvir, de poder expandir o meu pensamento, trazer esse lugar esse lugar de pensar macro, né, não micro, naquela região, naquele lugar. É claro que, quando eu trago essa fala inicial, falando do plano piloto, é o lugar onde eu vi, hoje eu moro na Vila Planalto, que é praticamente dentro do plano piloto, mas é completamente de qualquer coisa, de qualquer quadro do plano piloto. eu tenho esquina, né, eu tenho, eu volto de uma esquina para outra, como se eu estivesse lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Mas, é, tô dentro do plano piloto, então, é, trago esse lugar, esse olhar, né, minhas referências foram de lugares aqui e é muito bom você ver um outro lugar, um outro olhar bem mais expandido. E eu tenho uma pergunta que eu queria fazer desde o início, que é para o Tiago, arquiteto, criador agora, é, quando você cria, quando você tá criando um espaço, e tem vários aqui que você pode citar, assim, que são, não são, são espaços públicos mesmo, né, quando você tá criando, qual é a sua relação com as pessoas que vão estar ali, como é que você pensa esse espaço, essa criação, você já falou um pouco sobre isso, quando você fala ali da questão do estádio, né, de trazer essa pessoa para o espaço e de como ela se vê no espaço e como ela, e como você criador, você arquiteto, papel, caneta no desenho, assim, como é que é a sua relação com isso? É, assim, eu acho que a gente normalmente começa com muita pesquisa de, acho que dois níveis de pesquisa iniciais, assim, que ainda não são públicos, são da nossa aproximação do problema, né, o nível histórico, tentar entender de onde é que partiu aquilo, onde é que aquilo tá situado na história, aquilo tem análogos, não tem, porque sempre que a gente tá mexendo, tem a história do lugar, tem a história daquele programa, tem a história daquela comunidade, né, então tem essa camada das diversas possíveis histórias daquele projeto, e depois a questão de, de entender mesmo o espaço, aí são análises muito até, às vezes técnicas, que vão desde coisas mais simples, como topografia, relevo, o sol, a orientação, mas também começar a entender a ideia de território mais ampla e ver quem é que se relaciona com aquele lugar, aquele lugar transforma quem é transformado por quem, quais são os atores, né, que trabalham naquele, naquele determinado espaço, mas normalmente a gente lida com uma camada muito restritiva e restrita, que tem programa, que tem lote, que tem tamanho de coisa que pode chegar, pode não chegar, então essa camada dessas especulações sobre território, população, sociedade, etc., que interagem com aquele lugar, elas estão muito nessa camada idealizada de como é que nós vamos trazer, como é que vai confluir, como é que nós vamos criar uma segunda natureza para aquele espaço que deve ser mais qualificada que a primeira natureza já pré-existente, senão não faz sentido intervir. E aí, o que que acontece? A gente tem pensado, estudado, ainda não podemos dizer que estamos nesse nível, nessa, nessa, nessa real elaboração, mas a gente tem discutido muito, tentado emplacar sempre que possível um processo mínimo, ainda incipiente de cocriação, que você consiga pensar isso com mais gente, mais gente envolvida e começar a ter, a criar coisas que não estão ditas, que não estão simples de se observar a partir disso. Por exemplo, a gente está até projetando agora alguns, alguns empreendimentos de habitação e interesse social. A gente, nessa semana, fez uma pesquisa para tentar entender, de fato, como as pessoas percebem aquele programa, aquele tamanho de coisa, aquele lugar que a gente está pensando em criar. É metodológico, é difícil de entabular metodologicamente qualquer pesquisa, mas depois a gente também está pagando por uma pesquisa qualitativa, que é uma pesquisa de grupo de controle, grupo focal, que a gente vai participar, vai formular as perguntas, vai ter algumas tarefas, e aí a gente pode chegar num momento, que a gente ainda não vai chegar agora, chegar num momento de trazer esses grupos focais para trabalharem a cocriação. A gente conversou outro dia aqui sobre isso no escritório, e assim, da experiência que eu tive no governo, que a gente fez muito isso com a CODAB, em processo de requalificação urbana, regularização fundiária, criação de praças, etc., esse processo de cocriação é muito já bem entabulado e conhecido e muito eficaz na formulação do problema e do programa de necessidades, que é, digamos assim, olha, o que você quer nessa praça, o que você vislumbra, até o ponto que as pessoas de repente dizem que falam assim, não, 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 aqui a praça tem que ser da criança, da faixa etária, tal, tal e tal. Aqui não pode ter, por exemplo, o pessoal andando de, sei lá, de um determinado tipo de equipamento que vai atrapalhar, sabe, você pode ouvir várias coisas que seriam fora do que você estava imaginando, até, obviamente, as contradições, conflitos que ocorrem nesse debate. Um vai querer a praça focada na infância até 10 anos, porque ela quer um parquinho, porque ela tem uma criança, o outro é skatista, que é um bowl de skate, tal, e o terceiro é o cara do futebol que quer uma quadra, tal, e às vezes, obviamente, pode não ser possível ter todas essas questões, até por limitações de espaço. E aí você vai atuar como uma pessoa que ouve, mas uma pessoa também tem obrigação de sintetizar isso. Como é que você vai dar esse retorno? A cocriação do nível de projeto eu já acho muito difícil, e todas as experiências que eu estudei sobre isso, na verdade, elas ficam quase que numa ilustração do programa de necessidade, uma ilustração dos anseios. Então, as crianças vão e desenham, os adultos vão lá e discutem como é que devia ter, se devia ter isso, se devia ter aquilo e tal, mas é muito difícil cocriar um projeto de arquitetura porque as camadas a serem coordenadas são muito complexas. Você tem o orçamento, a técnica, esse programa que pode ter vindo muito claramente elaborado pela comunidade, você tem questões normativas, você tem questões da própria durabilidade da construção, a própria construção, e uma série de questões que é muito difícil você compartilhar esse processo de concepção do desenho das coisas que aquilo implica, porque implica muito a responsabilidade. Então, o que eu conheço hoje, tenho estudado, ele para muito nesse limite da elaboração do problema, das perguntas e do programa de necessidade. sensacional. Já é um lugar que eu nem imaginava, porque eu imaginava muito você, sua equipe e pronto. na maioria dos casos é, até porque a maioria dos projetos tem um âmbito de uma encomenda muito pontual, muito mais assim, sabe? Até muito de âmbito doméstico, então assim, isso é o que idealmente a gente vem conversando e tem tentado fazer, e às vezes você acaba tentando cocriar com as pessoas que ainda são seus clientes, então, em viesa. É muito difícil você abrir um processo de cocriação com o público a que se destina aquela coisa, mas na CODAB a gente conseguiu fazer muito isso, eu acho que isso é uma coisa fundamental na questão dos projetos urbanos de caráter público mesmo, o serviço público não pode prescindir disso, mas tem gente fazendo coisas interessantes nesse sentido, bastante gente. Eu faço a pergunta porque eu gosto muito de entender esse lugar onde se cria e esse tema tem me jogado para esse lugar muito de pensar minha arte que é a iluminação nesse lugar, como que esses exemplos que eu dei da Praça do Índio e do Índio Galdino e também da Praça dos Orixás, porque são lugares que eu já fui, eu já olhei para esses lugares e falei, cara, o que eu posso fazer? O que eu dou conta da minha criatividade para tornar esse espaço legal? O que eu gostaria de chegar aqui, por exemplo, eu lembro que um dia eu fui lá e falei assim, pô, eu adoraria chegar na frente dessa estátua e ela falar comigo, olha, eu sou o orixá do vento, a minha história é assim, eu vim daqui, aí um barulho de vento e, sabe, uma coisa biobalca, daqui a pouquinho se mexe e as árvores e uma projeção passa um vento e me cria um lugar onde, claro, pensando no lugar onde eu consigo construir, que é nessa linguagem, o que eu, me colocando naquela praça, às vezes, eu sentei à noite, achei muito perigosa aquela praça do Vinho de Galdino à noite, mas consegui ficar ali uma meia hora, imaginei um cocá gigante, colorido, até o fundo, que iluminasse aquela praça à noite, tornasse-se uma praça onde a gente pudesse sentar, onde a gente pudesse tomar um chimarrão, onde a gente pudesse conversar e que fosse um lugar bonito. Eu tento, quando eu faço essas perguntas para você, é porque eu tenho me colocado um pouco nesse lugar de ampliar um pouco esse espaço de criação que está lá para mim dentro do teatro ou mesmo ali no show, naquele lugar para aquele lugar específico, para a cidade e para esses lugares em que, por mais que sejam imagéticos, vai que um dia ele acontece com um projeto, vai que tem uma possibilidade, mas esse exercício de olhar o espaço público com esse olhar criativo, esse lugar que a gente tem, acho que se a gente olhar o nosso lugar, a gente vai achar um lugar onde a gente consegue vê-lo mais bonito, vê-lo mais interessante e consecutivamente atrativo para todos e seguro. Muito por isso. Sem dúvida, sem dúvida. Não, então, eu acho que isso que você está falando, por exemplo, acho que pode ter esse nível de concepção e confiação em equipes que ainda não sejam a dos usuários, mas se você pegar a tua visão de iluminador que enxerga o espaço completamente diferente de quem, de repente, está desenhando o piso do espaço e, de repente, o pessoal da produção cultural que pensa em ativar aquele espaço com certos programas. Ou seja, se você juntar todas as pessoas, já será um processo muito rico. E aí, é saber o seguinte, como é que eu interajo, acho que tanto antes, tanto quanto antes, melhor, ou seja, se puder estar no processo de concepção, melhor, se puder estar um pouquinho mais para frente também, ainda seria legal e útil, se fizesse um pouquinho mais para frente no sentido de entender, compreender, referendar, criticar, revisar, também serve, é interessante, mas a gente tem uma baixa cultura de participação comunitária, a gente tem uma baixa cultura de integração das pessoas em torno de temas que são daquela coletividade imediata, nem se falha as questões mais abrangentes, mas eu acho que isso que você falou de, de repente, outras, outras especialidades, outros olhares, saírem de dentro dos seus ambientes de segurança e irem se aventurar em espaços públicos, é muito, pode ser muito rico e com certeza se você faz isso de forma organizada e sistemática, você gera aquela ativação que a gente está falando de um circuito de coisas que foram pensadas dessa forma, né? Imagina, aquele lugar é aquela praça ativada pela luz, a outro lugar é a praça ativada pela vegetação, o outro lugar é a praça ativada pela música, o outro lugar é a praça ativada, sei lá, pelo teatro, então, assim, você pode ter mil camadas que, se forem bem coordenadas, viram um circuito, viram uma atração, viram um programa em si mesmo, né? Tiago, a gente está aqui nos 10 minutinhos finais, alguém tem mais alguma pergunta para fazer, para o Tiago, fique à vontade, pode abrir o microfone e falar, se não, o Tiago ia pedir para você fazer suas considerações finais e apresentação, e é isso, e aí a gente encerra essa primeira parte desse seminário que já foi muito boa, já me expandiu, já vou ter outra fala amanhã, já vou trazer outras coisas para a nossa conversa com o Aníbal amanhã, desde já, eu agradeço muito a sua presença, mais uma vez, fico muito feliz de poder te ver, primeiramente, tem muito tempo que a gente não se vê, e te ouvir, te ouvir, que foi incrível, mais uma vez. Bom, eu fico muito agradecido, gostei demais e fico feliz que já tenha gerado esses frutos e essas reverberações que você falou, obrigado também a toda a organização do Ábito e todo o LabFaz e vida longa ao projeto e que possam essas coisas como você está falando, Moisés, possam, assim, a nossa finalidade, a gente que é realizador, a gente sempre quer ver a coisa final, materializada, a gente sabe que não tem fim, que é uma busca, que é um processo, que não tem fim, mas ter esses marcos de realização são muito importantes, então, vida longa ao projeto e ao laboratório e que possa se consolidar em coisas que a gente possa fruir depois nesse espaço público, acho que isso aí é... O tema das cidades, eu devia ter falado isso nisso, mas o tema das cidades é o grande tema do século XXI, das metrópoles até, até mais do que o tema somente cidades, o tema urbano, é o tema do século XXI. O tema do século XX foi a questão ambiental, principalmente na segunda metade, não quer dizer que esteja esgotado, muito menos que esteja resolvido. Eu falo do tema, assim, aquela agenda iluminadora que coloca o foco e a luz em um problema muito sério, muito grave. E com mais da metade da população mundial vivendo em cidades e um percentual também muito alto dessa população vivendo em metrópoles e essas metrópoles em expansão, isso tudo torna o tema metropolitano e o tema urbano um dos grandes, ou o grande tema, eu diria, do século XXI, porque ele vai ser tanto o grande foco de problemas quanto as possíveis soluções vão surgir nesses territórios também. Então, é isso que você falou, já é um caminho para isso, falar de turismo, e ativação cultural, lazer, entretenimento nesses lugares é fundamental e a gente sabe que não tem comunidade que não opere nesse nível nas suas localidades, nas seus territórios, não tem. Toda comunidade tem uma potência a ser explorado nesse sentido de produção cultural, de transformação desses espaços públicos. O estupim para isso acho que pode ser isso que a gente conversou aqui agora, um evento, uma atração, uma reforma urbana, uma requalificação, e tudo isso pode ensejar grandes frutos. Então, mais uma vez, obrigado, foi um prazer, e contem comigo aqui por quem precisarem. Abder, tem alguma fala de encerramento, não? Lembrando que você colocou o link para... Peço desculpa a todos os participantes, é porque o nosso seminário não tem lista de presença. Ah, perfeito, ótimo. Porque as presenças são cursos e minicursos, e como a gente está no seminário, ele não tem lista de presença também. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, obrigado a todos. E até amanhã, três horas, estamos aqui amanhã, continuando o seminário Brasília Backstage com o VJ Aníbal, falando sobre a ocupação do espaço público, já entrando num lugar bem artístico de mapeamento, de projeções, de transformação desse espaço público, e vamos seguindo. Obrigado a todos. parabéns, obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço, boa semana. Um abraço, obrigado. Obrigado.